Bom dia, bom dia galera, beleza? Bom dia pra toda a galera aí do canal. Todo mundo aí, né? Mostrar pra vocês aqui Feira do Domingo, Fazenda da Junta, né? Aí Adriano virando aí pra quem não conhece que tá chegando agora no canal, beleza? Se inscreve no canal, dá essa força. E... É isso aí, galera. Feira do Domingo, que a gente tá junto aí Pra quem tá chegando agora no canal Aí, se inscreve nessa força, entendeu? Fazer aí, o povo tá começando a deitar, né? Deixar tudo certinho Aí, ó Eu subo aqui Beleza? Tô meio roubo, porque eu tô... Mas é isso aí. Beleza, galera? Tô mostrando aí um pouco da nossa feira aqui do domingo Fazenda da Junta, né? E vamos na luta Vindo em busca da luta, né? Domingão Tem que trabalhar, né? Fazer isso aí Tem que correr atrás, né? E a gente E a gente de São Paulo Trabalhar Direto, né? Mas é isso Conseguimos os objetivos da gente É isso aí A gente tem que tá duro, né? Tem que correr atrás Mas é isso aí Com um forte abraço Pra toda a galera Beleza? E aí o O canal aí Adriano Agra Pra quem não conhece Tá chegando agora Se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho, né? É isso aí, galera Faz um vídeozinho aí Pra nós Beleza? Pega uma subidazinha aqui De um 1500 metros É grande a ladeira, hein? Mas é isso aí A gente Tão salada da ladeira alta, hein? Mas é isso aí Tudo de bom, galera Faz um vídeozinho pra nós aí Beleza? Fiquei mais esse vídeozinho pra nós